Fala galera do canal do Mantle Alvin Negro, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre o jogador que está sendo, que virou pauta nesse dia. A gente vai trazer um vídeo analisando as características do atleta, certo? E, precisamos lembrar, se esse jogador for contratado, esse DVD também vai servir como análise em caso ele seja confirmado como contratação do Ceará, né? Temos a informação aí, até esqueci o nome do cabo agora, velho. Mas enfim, Darino Senna já confirmou, né? Que é um repórter super conhecido lá da Bahia, participou do esporte do povo, falou um pouco sobre o jogador. Peço perdão pro cara que deu o furo da notícia aí, que é lá do eixo, né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Mugni, né? Antes de falar sobre o Mugni, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda pros amigos. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Mantle Alvin Negro, porque é muito importante, né? Quanto mais vocês deixarem o like, quanto mais vocês se inscreverem, melhor vai ser para a produção do conteúdo em si. Tá? Então, peço a ajuda de vocês aí. E ajuda não, né, mano? Se você gostar. Se não gostar, não tem o que fazer. Né, então? Mas se você gosta, se esforce e deixa o like. Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar na tela pra vocês. Ah, o Jorge Nicola, tá? Tava pegando o nome do Nicola aqui pra não... Também ser injusto. Ah, notícias partiu do Jorge Nicola, E aí os meios de comunicação foram confirmando. Tá na tela pra vocês. Lucas Mugni, argentino, 31 anos, contrato encerrado com o Bahia, 1,84m, certo? O aplicativo diz que ele joga no centro do campo, mas você vê aqui no mapa de calor, pelo menos no ano de 2022 pela Série B, muito, muita mobilidade. Já na Série A, com o Bahia e no Campeonato Baiano, né? Aqui não, aqui é só na Série A. Menos movimentação, atuando mais pelo lado esquerdo, certo? Mas, na Série B, com o Guto Ferreira foi muito útil, né? Jogando de segundo, às vezes meio armador. Eu vou falar mais pra frente. Mas, tá aqui a zona de movimentação dele e aqui o histórico nos últimos anos, né? Como foi a participação do Lucas Mugni nos últimos anos. Tá aqui, ó, no Bahia, 35 jogos, um gol e uma assistência. São números não tão positivos pra o meio armador, certo? 42 jogos, 7 gols e 5 assistências. Deu uma melhorada, aqui ele tinha uma minutagem maior também, né? Então, e aí no Bahia, no primeiro ano também, não foi tão bem, né? 21 partidas e somente duas assistências. Não é um cara que tem por característica ser um fazedor de gols, né? Mas, é um atleta que tem as suas valências e tem a sua importância, certo? Então, vamos ver alguns lances dele? Cruzamento na área. Tá aí ele atuando pelo lado direito dessa vez, né? Deixa eu só dar um... Deixa eu dar um pausa aqui pra ver se já tá no HD. Tá no HD. Fazer um agradecimento aqui ao Falcon Sports, tá? Que fez o DVD. Cruzamento rasteiro. O cara desviou mal ali. Mais uma vez ele atuando pelo lado direito, né? Fechando... Fazendo um cruzamento fechado. Mostrando um pouco da mobilidade. Lembrando que esses lances aqui são na série B, tá? Em 2022. Ok? Pisando na área. Fazendo mais um gol, né? Foram dois gols oriundos de cruzamento que a bola acabou passando, né? E agora, um gol ele finalizando a jogada, né? Saindo a bola de um lado pro outro e ele concluindo como se fosse um atacante. O meio armador que gosta de pisar na área. A bola parada também, ele tem uma importância bem legal. Um belo cruzamento pra finalização de cabeça. Não sei de quem. Acho que foi o Lisotávio. Tenho certeza. A bola parada dele também é bem legal, né? Vai dar uma boa briga aí no Lourenço pra ver quem vai bater as bolas paradas. Ambos conseguem ter uma boa batida na bola. Ambos, enfim... Ambos têm uma certa variabilidade de posição. Agora sim, jogando na posição que ele mais atua no Bahia. Um ponta, né? Um ponta construtor, né? É um ponta que não joga aberto porque ele não tem velocidade pra jogar aberto. Então, ele joga por dentro e quem faz o papel de ponta é o lateral que dá a profundidade, né? Então, mais um lance aí. Vai na linha de fundo, cruza pra trás. Agora um gol de pênalti, né? Mais um lance de infiltração. Um cara que... ao contrário de outros jogadores que passaram pelo Ceará, o Xai e o Giancarlos eram jogadores que não tinham tanto costume de pisar na área. Já o Mugni pisa bastante, né? Isso é bem positivo, tá? Um atleta que pisa na área, tá? Pisa muito na área e chega pra finalizar, né? Então, isso é muito importante. A gente lembra aí que o último que fez isso e fez muito bem foi o Vina, né? O Vina não era um velocista, mas o Vina gostava de pisar na área pra finalizar. Vamos ver se o Mugni vai conseguir fazer esse papel, tá? Mais uma vez, ó. Pisando na área e aí ele tem muita visão de jogo. Isso é um fato, tá? A qualidade técnica do Mugni não se discute. Nós podemos discutir outras coisas que nós vamos discutir com o tempo, né? A velocidade, a qualidade de drible. Ele não é um driblador, mas é um cara muito construtor com a visão de jogo. É uma batida na bola muito interessante. são pontos positivos. Certo? Tá aí, mais uma vez, atuando pelo lado esquerdo. A perna direita praticamente não utiliza, né? Você vê, a ação dele é sempre com a perna canhota, procurando os passes, procurando deixar o companheiro numa boa posição. E aí a gente tá vendo aqui que em alguns lances ele dá assistência, mas em outros ele dá o passe pra pré-assistência. Então, ele pode não ter as assistências, mas ele consegue fazer bem o papel de construção. E no Bahia, nós estamos vendo ele atuando de meio armador, de segundo volante, alguns momentos de ponta direita e outros momentos de ponta esquerda. Olha a construção, ó. A jogada iniciou com ele, né? Então, ó, ele sai de fora pra dentro, faz a movimentação, abre o jogo. No número, não tem a assistência, mas ele deu a pré-assistência. Foi ele que fez o lateral chegar na linha de fundo, né? Mais uma vez, ó, mostrando uma boa visão de jogo, no passe entre linhas pro Copete. Ele tem um trabalho de associação interessante, né? Com o lateral. Isso é bem positivo. Tá aí como segundo volante, ó. Não, como meio armador, perdão, meio armador. Tá atacando pro outro lado. E aí, consegue achar uma boa bola longa, tem uma sensibilidade no passe, mas, ó, não é velocista, ó. Olha, olha, olha o tempo que ele demora. Ele toca, olha o pique dele, ó. Ó, não chega, ó. Não chega na linha de fundo. E aí, o cara que meio que deixou ser driblado, né? Mais um lance, cruzamento rasteiro, na frente ninguém bota a bola pra dentro. Como o segundo volante, agora sim, ó. Tá aí ajudando na saída de bola, como o segundo, terceiro homem de meio campo, ó. Um volante pra esquerda, numa trinca de meio campichas, que pode ser assim que ele possa jogar, com o Mancini. Mais uma vez. Opa! Aí foi bonito. Legal essa jogada. Muito legal. É plástica, né? Mais um cruzamento. Ações defensivas. Ajudou na pressão, roubou a bola. E agora? Bela visão de jogo, passa pro Jacaré finalizar mal. Mais uma bola parada dele. Tem uma batida muito interessante, né? O Ceará, ele não tem, não vai ter problema de bola parada. Pode ser que ele erre as bolas, mas a batida na bola, tanto ele como o Lourenço são muito bons, né? Da mesma forma que o Ceará teve esse ano o Giancarlos e Castilho, Xai, entre outros, né? Enfim. Mais uma bola, linha de fundo, linha de fundo não, né? Cruzamento no meio da área ali. Ele consegue fazer o jogo fluir, né? Não é um cara de muita condução, ele não é um cara que enrola a bola. Domina e passa, domina e passa. Isso é uma característica que a gente também percebeu no Lourenço, tá? Lourenço dominou, tocou, dominou, tocou, dominou, tocou. Ele também, ó. Como ele não tem a qualidade da velocidade, ele precisa ter a velocidade de raciocínio, né? E aí ele consegue ter, ó. Olha o quanto ele é lento, olha como ele é lento, ó. Olha aqui, ó. Ele vai girar em cima do cara e o cara que ele gira em cima recupera, ó. Ó, ó. Chegou já, ó. Entendeu? Ele driblou o cara e o cara que foi driblado chegou pra marcar ele ainda. Então, vemos dois pontos muito negativos. Primeiro, a lentidão. Segundo, a perna direita que ele não utiliza pra nada. Tá? A gente não viu, eu particularmente nesses minutos que a gente tá vendo aqui, eu não vi ele tocando a bola com a perna direita. Aí, tocou agora só pra dominar a bola. Belo passe. Ó, é muito inteligente, né? É um camisa 10 clássico, mas que é camisa 10. Não é segundo volante no meu ponto de vista. Tá? Olha aí, ó. Olha a condução, ó. Ele passou do cara, mas o cara continuou atrás dele, entendeu? Ó, usou a direita. Mais uma vez, bola parada. Aí, joga de saiada. Bolaço. Em alguns momentos ele ajuda bem, né? Ó, que pique. Fala dele agora. Chama de lento. Aí, ajudando na marcação, ó. Tem um papel importante. Se ele jogar de meio armador, não vai ser... Acredito que não vai ser um cara preguiçoso, tá? Olha aí, ó. Ações defensivas do Mugn, ó. Se ele vier pra jogar de meio armador, não acredito que seja um cara preguiçoso, tá? Até porque muita gente no Bahia... Os torcedores do Bahia no Twitter falaram que ele era raçudo e tudo mais, né? Vamos ver. Só o tempo dirá, né? Que essas características se confirmem ou não. Tá bom? Mas eu acredito que o Mugn pra segundo volante não é uma boa contratação. Pra meio armador tem nomes melhores, mas não é ruim. Tá? Se ele estiver bem fisicamente, acredito que ele pode ser interessante sim, tá? Mas, desde que seja de meio armador, na função que o Vina fez, na função que o Galhardo fez, na função de meio armador barra segundo atacante. Se for pra ser um segundo volante que vai buscar a bola no pé do zagueiro, pra mim não me agrada. Tem um passe longo legal? Tem. Mas eu acho que isso não é o suficiente. Entende? Então eu gostaria muito mesmo, gostaria muito de ver o Lucas Mugn caso efetive a contratação de de meio armador ou segundo atacante. Um cara pisando na área porque ele tem qualidade pra concluir as jogadas. Pra quem... Enfim, uma análise bem superficial. A gente... Eu não acompanhei todos os jogos do Mugn, então eu não tenho propriedade pra falar tão bem, mas a gente consegue ver algumas características. E uma das coisas que o pessoal tem falado também, que pesa negativamente pra ele, além de não utilizar a perna direita e de não ter velocidade, intensidade, ele consegue ter. O que é intensidade, o Alisson? É conseguir se desmarcar. Né? É conseguir ter força pra fazer as movimentações, não ser um cara estático. Né? Intensidade... Ser um cara intenso é um cara que se movimenta, que é inquieto, no meu ponto de vista. Certo? Só que ele tem um ponto negativo que é um cara que se desgasta muito rápido. Dificilmente ele vai jogar 90 minutos. Acho que se ele jogar 70 minutos já vai ser muita coisa, né? Então, se vem pra ser titular, é um questionamento. Tecnicamente, eu acho muito bom, mas eu acho que deixa muito a desejar no fator físico, né? não na intensidade, mas no fôlego, né? É um jogador que se desgasta muito rápido pelo que falaram. Eu vou procurar trazer algum torcedor do Bahia pra alguma live nossa pra poder ter um parâmetro melhor sobre o Lucas Mugli. Tá bom? Então, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilha, manda pros amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Muttley Alvinegro. Se você quiser ir além, vou deixar na descrição aí o Pix do Muttley que você pode ajudar aí na produção do conteúdo. Tranquilo? Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo. Apresentamos dessa vez Lucas Mugli, um provável contratado aí, já dizem que já tá acertado. Se ele for acertado, eu só mudo a thumb e esse vai ser o vídeo de análise dele. Tranquilo? Aqui é o Alisson encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley Alvinegro. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis.